Olá gente, esse assunto é muito complicado. Eu vou tentar explicar para vocês como é que funciona mais ou menos. Pega 10 pessoas, põe numa ilha deserta e dá para cada uma dessas 10 pessoas 100 reais. Depois de um ano, você quer receber 105 reais de volta, de cada um deles. Mas como cada uma dessas 10 pessoas só recebeu 100, ele não vai poder pagar 105, porque não tem. Ele só consegue pagar os 5 a mais se ele tira de um outro. Mas se ele tira do outro, que também só recebeu 100, o outro vai ter que pagar também os 100 que ele ganhou mais os 5. Então, alguém fica perdendo nesse jogo. Está entendendo? E isso ali é uma simplificação desse assunto, que talvez dá para entender um pouquinho mais sobre os juros. Que os juros acabam com grandes países, com povos, com cada um de nós, porque a gente tem dificuldades. Os governos sempre falam para nós que a economia tem que crescer, crescer toda a vida. E por que tem que crescer? Para pagar a dívida, gente. Pensa bem, a Alemanha, um país riquíssimo, riquíssimo. Os Estados Unidos, mesma coisa. Os dois super endividados. Mal pagam, conseguem pagar os juros. E todos os anos que eles fazem os planos econômicos, para o ano seguinte, eles sempre falam de novo, a gente vai ter que emprestar tantos bilhões de euros ou de dólares e gastar tanto e não sei o quê. Como pode? E de onde vem esse dinheiro? Quem dá esse dinheiro? De onde vem? Eu sempre me perguntei, de onde vem? De onde vem? Esse dinheiro é uma ficção. 5 a 10% de todo o dinheiro que existe, é o dinheiro que a gente tem nas mãos. São notas ou moedas. Todos os restos, 90 a 95%, é ficção. É na nossa conta. São nos nossos computadores. É um zero a mais, é dois a mais. Mas se cada um quisesse hoje tirar o dinheiro dele, não dava. O sistema bancário ia falir, já na hora. Eles só vivem disso porque a gente acredita que essas notas têm valor. que isso ali que a gente tem no banco, que a gente vê a nossa conta, faz um, tira um extrato, ah, tem 500 reais, ah, isso tem tanto valor. Só tem valor, só tem valor enquanto a gente pensa, acredita nisso. Na verdade, é a mesma coisa que nem com uma casa. A casa pode ter um valor altíssimo para a gente. Porque a gente diz, não, eu vivo aqui, é o meu telhado, é o meu lar, nem para um milhão eu não pago. Aí põe no mercado e a casa fica no interior, ou a economia está péssima, ninguém vai querer comprar a tua casa. Não vale mais nada, mesmo você achando que vale uma fortuna. Nada a ver. É a mesma coisa com as notas. Só vale enquanto a gente acredita nisso. Mas se eu ou você e todos os outros, hoje ou amanhã vão lá no banco, querer tirar o dinheiro que nós temos, o sistema vai falir. Lembra bem das imagens da Grécia? Eles fechavam os bancos. Cada um só podia retirar 50 ou 60 euros. Uma mexeria, nem dava para fazer as compras diárias. Então é isso que acontece. É uma grande manipulação. E além disso, os bancos não têm interesse que os governos pagam a dívida de volta. Não, eles querem enfiar mais dívida nos governos, principalmente, lógico, nos governos que têm. Que são ricos ou governos que nem o Brasil, que têm tanta matéria-prima. Eles não querem que o Brasil, a Alemanha, seja liberal que chega para fazer as próprias leis, para... é, exatamente, fazer as próprias leis. Você libera algo que chega para decidir as coisas. Não, porque eles sabem, enquanto o governo tem dívida, eles podem ficar sentados nos grêmios, aqui a gente chama nos grêmios, no... não sei, eles podem trabalhar junto com o governo fazendo novas leis. Logicamente, sempre pensando em si, fazer as leis ao seu favor. Então, não há interesse. Porque só com isso, tendo dívida, haja manipulação em grande estilo. Moreno. E isso que é o mais importante, e isso que eles querem. É a mesma coisa, tendo dívida, vocês se tornam um escravo. Então, é isso que acaba com o nosso sistema. Eu juro, eu juro sobre juro, e se a gente, cada um de nós, não se cuida, a gente entra nessa nessa dívida. Só para fazer uma dívida de consumo, o que é um absurdo, gente, um absurdo, ao meu ver, comprar um carro, que você compra hoje, tira da fábrica, tirando da fábrica, já perde 20% a 30%. Um carro aqui na Alemanha, nos primeiros 4 a 5 anos, perde 50% a 60% ao valor. O povo é tão burro e quer comprar um carro novo. Por que você não compra um carro usado de 4 a 5 anos? Não, tem que ser um carro novo. Perco na hora muito dinheiro, mas eu vou ter que pagar isso de volta. juntamente com juros e sob juros. Que absurdo é isso, gente? Pensa um pouco nisso. Não deixe de se manipular. Vê que tudo isso faz com que a gente entre nesse circo e não sai mais. grande abraço. É um assunto difícil, eu sei, difícil de entender, mas vale a pena de se informar, de abrir os olhos e sempre se perguntar o que é que eles querem agora de novo. Abração. Com muito carinho para vocês e até mais.